olá meu povo estamos de volta com o Jei de Golgum Jei de Golgum, Jei de Cocum estamos ai na porta do portão da libélula tentando achar o homem pássaro e estamos testando ai nosso monstrinho formiga corno de fogo um bicho novo ali pata mal o negócio é que as criaturas aumentam o ataque dela, diferente do carinha que a menos que ele tenha uma arma mais poderosa ele não vai ter muita chance e ele só aumenta os status usando certos itens que aumenta a vida dele, principalmente a vida dele acho que talvez já dê para capturar isso ai eu falei a ideia agora é capturar capturar alguns e... capturar alguns e... volta lá para a mulher para a mulher fazer umas combinações e equipar as criaturas vem a mim desgraçado se capou desgraçado se capou desgraçado se capou é vamos colocar um pouco de juízo na cabeça dele calma Toma! Ainda não aumentou Tem mais um pássaro ali O meu nível de captura aumenta se eu capturar Mas eu quero ver o que acontece Minha formiga Eliminá-lo O meu nível de captura aumenta se eu capturar Patati patatá O problema é que a minha formiga Ela tem um elemento de fogo e terra Ou fogo e ar Mas Ele só tem ataque de fogo Ataque de fogo não faz muita diferença Para esses bichos ai Hummm Coz Seis Associação É isso mesmo Pô, mas é uma desgraça nesse ponto Porque, pô, eu preciso capturar Pra aumentar meu nível de captura Mas eu preciso que derrote As criaturas pra que ele Fique mais forte Vamos lá, Charmander, eu escolho você Vamos lá, Charmander Vamos lá, Charmander Por enquanto ele só arranca 11 de vida dos bichos O que é isso? Caramba, não foi bastante para ele aumentar de nível? Baixo armilhão! Caramba, deu dois ataques! Caramba! 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 essa luta aqui vai demorar um pouquinho pior que eu fui burro, aqui que o segundo Agni seria útil porque acho que ele ataca vários alvos me lembra muito o sistema do Digimon os Digimon de Playstation pelo menos o segundo Digimon espero que dê uma boa experiência para ele mas não suficiente para aumentar de nível já tinha outro ali nossa dois de novo pelo menos eu sei que nessa batalha eu vou aumentar de nível olha ele tem especial nossa mas acho que é metade da mana dele ataque de vento então isso quer dizer mesmo que ele é ar é vamos tentar porque diz que esse ataque aéreo tem vantagem é realmente foi metade da vida dele ah foi só 10 de mana deixa eu ver o Agni 2 é esse mesmo cara que dá por exaltar é esse mesmo cara tem três alvos e aí 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 Tchau. Ah, ele curou em torno de uns 10 de mana cada vez que ele... Ah, tem uma tábua aqui. Ah, a tábua descansa contra a estátua de uma libella. É, uso de mágica 1. Eu peguei um inseto... É bom, eu preciso capturar mais bichos para poder fazer fusão. Estranho, onde aqui será que fica o... Ah, eu ainda tenho 8 espaços vazios para capturar monstros. Se eu capturar mais um, aumento o meu nível de monstros. Quanto maior o meu nível de captura, eu acho que mais fácil para pegar os monstros de nível mais alto. Isso aqui parece a entrada para o negócio do homem-pássaro. Então eu vou voltar e pegar outro caminho. Que eu ainda não vou encarar o homem-pássaro não. Encarar ele quando eu tiver pelo menos uns... Dois ou três monstros. Dois ou três monstros. É estranho, porque geralmente amarelo é uma cor mais usada para terra e verde para ar. Mas aqui está ao contrário. Agora que estranho. Vento tem vantagem contra terra e terra tem vantagem contra água. Eu acho que mais um golpe. Dá para capturar. Acho que agora dá. É estranho. O que é isso? Nossa, ainda não foi? Então, se eu pegar um pássaro, mais um pássaro, eu posso combinar e combinar dois pássaros, porque eu tenho um pássaro e um tatu, capturei o segundo tatu. Se eu capturar outro pássaro, eu posso combinar os pássaros e levar tanto o tatu quanto o pássaro para ser meus dois monstros extras. Você pode levar três monstros. Então, se eu pegar um pássaro, eu posso combinar um pássaro, eu posso combinar um pássaro. Então, se eu pegar um pássaro, eu posso combinar um pássaro. Então, se eu pegar um pássaro, eu posso combinar um pássaro, eu posso combinar um pássaro. Então, se eu pegar um pássaro, eu posso combinar um pássaro. Quero capturar pelo menos mais um pássaro. Chave esqueleto. Vai, pataimel. Eu estou achando que a mana dele vai se curando com o tempo. Boa! Aí sim! Não é muito, mas é alguma coisa. Então, se eu pegar um pássaro, eu posso combinar um pássaro. Então, se eu pegar um pássaro, eu posso combinar um pássaro, eu posso combinar um pássaro. Então, este é o suficiente. Se eu pegar um pássaro, eu posso combinar um pássaro, eu posso combinar um pássaro e um pássaro. Eu acho que essa música que eu estou lembrando é mais a do Dragonzord Eu acho que essa música que eu estou lembrando Eu vou retornar Mas está ai meu povo, então a gente aumentou os níveis aí do nosso formiga atômica Capturamos mais algumas criaturas E no próximo episódio vamos falar com a mulher para fortificar os outros dois E ai vamos equipá-los com a formiga, com o tatu e com o pássaro Para poder quando chegar até enfrentar o homem pássaro Mas a gente continua no próximo episódio Então até lá, tudo de bom e fui!